Módulo. O módulo Andar e Voltas. Turma de... Aula. 1 e 2. Ok. Então começamos com esta conexão. Andar. Conectar aqui na nossa mão sempre. Tudo. Agora voltamos para trás. Estamos sempre à propriedade desta conexão. Vamos lá para trás para frente. Conecta. Conecta, 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 Conecta. Os followers mantêm de frente. E agora fazemos isto. E vamos levar em direção. Tudo isto já está dominado. Podemos fazer mais tudo. Ok, para depois... Ainda desavolta ainda. Ah, desavolta ainda. Continuar. Volta por fora. Ok. E depois demos. Esta volta por fora, agarrar ao fim um ponto. Depois demos. Outra vez. Outra vez. Demo... Com kicks. Com kicks. Com kicks. Kick, 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 kick. Isso é o double kick. Pronto, demos este double kick. E falarmos de que o líder tem que transmitir uma energia mais jumping para fora. Balm-se é mais. E demos o outro. Outro. Pac. Bang, bang, bang. E demos este. Versão queria só usar para o líder. Mas... Um pouco de estética mais adescento. Pac, 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 pac. E foi isto. Uma salva, deixou. Estamos sentado a faltar algo. Não. Não. Mas... Falvas manter as mãozinhas sempre disponíveis. Se o líder não travar, continuando sempre a rodar. Continuidade de falvas sempre. Portanto... E os bracinhos tem que haver sempre um freio inteiro e não braços. A partir de disto. Portanto... Não fazer isto. Vamos ir à fora. É... 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 Igualmente. Conecta.